Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Google, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanius Special Edition Exatamente, estou aqui com meus queridos Alanius em sua edição especial pra vocês aí, tá vendo? A cara bonita, com almas, jovem Porque nós temos que falar, rapaz, de Devil May Cry mais uma vez aqui neste canal maravilhoso Porque nós tivemos o evento do Playstation 5 aí, onde eles mostraram diversos jogos E o Devil May Cry estava entre eles com a edição especial, né? A Special Edition, que eles chamaram ali Que traz algumas coisas bem interessantes, cara, pra galera E a gente vai comentar justamente sobre isso aqui Pra poder deixar você inscrito aí, informado sobre tudo o que essa edição tem a oferecer pra você, entendeu? Então nós iremos ver mais aí dos Filhos de Espada aparecendo nessa edição E se você também é um Filho de Espada, sabe o que você tem que fazer? Virar o capiroto aí, deixar aquele likezinho aqui embaixo, se inscrever aí no canal, entendeu? E taca sua energia também no sininho Porque é importante pra você receber as notificações dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, vocês já sabem muito bem disso aí E todos os links aqui do nosso site, plataforma roxa, Discord e Telegram Tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês terem uma interação mais próxima com a gente também, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanios, começando a falar aqui dos primeiros pontos, cara Interessantes A gente vai deixar o mais hypado por último Que a gente sabe muito bem qual é Mas eles mostraram pra gente que nessa edição especial Eles vão dar um boost de tecnologia muito legal E o primeiro ponto que eu achei muito foda Eles adicionaram o Ray Tracing, Alanios, pra gente É, a adição do Ray Tracing, vocês podem aí dar uma olhadinha nas diversas comparações Dá uma sensação, uma ambiência completamente diferente pro jogo Você tem mais vida, você tem mais equilíbrio Consequentemente ali é uma iluminação melhor É outro ambiente mesmo A ambiência realmente vai pra outro nível ali Com a questão do Ray Tracing Sim, no trailer que eles mostraram, inclusive, nesse evento do Playstation Quando ele começa ali Aquela poça de água da primeira fase que a gente joga com o Nero, por exemplo Já é possível ver o Ray Tracing em ação ali, entendeu? Refletindo o ambiente naquela pocinha de água ali E é uma coisa que vai ser bem legal e interessante ver isso nos efeitos especiais Principalmente não só dos personagens principais, mas também dos inimigos, cara É uma coisa que eu tô muito interessado em ver qual é Só que não para por aí, cara Além do Ray Tracing, eles vão adicionar outras especialidades aqui bem legais nesse jogo Que é a possibilidade de você rodá-lo a 120 frames por segundo Eles disseram que os jogadores poderão fazer isso daí Pra poder deixar o negócio ainda mais fluido O jogo ainda mais rápido Com uma opção de velocidade também, né Alanis? Que você pode deixá-lo 20% mais rápido E pra quem tá acostumado a fazer combos Assim, de maneira muito frenética Igual jogos como Dragon Ball FighterZ, por exemplo São assim Que você não tem um timing pra apertar os botões Você tem que apertar muito rápido mesmo Poder ligar um golpe no outro Então, esse modo de velocidade, assim Vai possibilitar a esses jogadores que têm esse costume Fazer uns combos ainda mais poderosos, Alanis Exatamente A questão do Turbo é bem interessante, né? Foi algo que foi inspirado lá no Street Fighter 2, né? Era algo que era pra ter sido implementado Segundo eles comentaram aqui No The Volume Cry 3, Special Edition também Então a ideia não é nova É uma ideia que tá aí há um bom tempo Só pra adicionar mais um comentário aqui Sobre a questão do Ray Tracing Pra galera ter uma referência Quando a gente faz esse paralelo, né? O que dá pra gente notar É que a iluminação do ambiente Ela fica... Se você coloca as duas lado a lado Você percebe que uma fica praticamente cinza E a outra fica bem colorida, sabe? É como se tivesse o brilho lá no talo Que você não estivesse conseguindo ver direito A nitidez do ambiente ali Você percebe mais o realismo Em termos de reflexo, iluminação e sombras no cenário, entendeu? É muito legal, cara E além disso, Alanis Eles também estão implementando nessa edição especial Um áudio em 3D Que de acordo com eles Vai fazer uma diferença muito grande dentro do jogo ali Eles até exemplificam aqui Que por exemplo Aqueles Hellbats que a gente encontra, né? Aqueles monstros voadores lá Eles fazem um barulho bem específico E quando vierem muitos Eles dizem que por conta desse áudio aprimorado Nós jogadores aqui Conseguiremos saber exatamente De que posição eles estão vindo Por conta desse áudio Então assim Vai bem além do que ser uma edição especial Que só traz algumas melhoriasinhas de leve, entende? Eu tenho a firme opinião De que 50% de um jogo tem a ver com o áudio Tanto as músicas Quanto os efeitos sonoros Quando você consegue trabalhar o áudio Dessa forma como eles estão pretendendo Isso auxilia muito mais na imersão do jogador Um outro ponto que é interessante Que eles comentaram aqui também É sobre a funcionalidade do controle Na questão de transmitir as sensações Quando você estiver usando, por exemplo O Exceed do Nero, né? A gente sabe que a gente tem que apertar o gatilho, né? Pra ele dar aquela acelerada ali Eles falaram que a gente vai conseguir sentir A pressão da espada ali na mão Eu tô muito curioso pra ver Como é que vai ser isso, cara É interessante, cara Porque eles disseram que O controle ele vai vibrar Entendeu? Quando você apertar o gatilho lá Do Ex-Gaud e do Nero E ao mesmo tempo Você vai sentir um peso Na alavanca também Porque a gente comentou Num vídeo do Spider-Man Miles Morales A respeito dessa questão do controle Que ele tem um sistema háptico Que é uma funcionalidade Que vai além Do que o que a gente já tem No DualShock 4 Que é o do Playstation 4, entendeu? Então vai ser bem interessante aí Ver como eles irão implementar Não só no Devil May Cry 5 Mas nos jogos posteriores também E eles disseram, Alanis Que eles vão implementar aqui também Modos de jogo adicionais aqui pra gente Que é o modo Lendário Cavaleiro das Trevas Que conta com uma quantidade Insana de inimigos Pra poder se enfrentar ali Pra galera que gosta de um desafio maior Eu acho bastante interessante Eu mesmo vou querer experimentar Apesar de eu ter que treinar um pouquinho antes Porque já faz um tempinho que eu não jogo E também tem o famoso modo Turbo Que a gente estava comentando agora há pouco Entendeu? Que eles vão adicionar E esse modo Turbo Ele é interessante Porque ele é um modo Que foi adicionado também Lá no Devil May Cry 3 Special Edition E a galera gostou pra caramba Então esse também É um dos motivos De eles estarem trazendo Pro Devil May Cry 5 E um outro ponto interessante também, né Alanis Que com o uso do SSD Eles até mencionam aqui Que o jogo vai funcionar muito mais rapidamente Os loads vão ser extremamente rápidos também Por conta do poder desse periférico Que o Playstation 5 vai ter Então esperem um jogo assim Com um desempenho muito superior Ao que vocês encontraram Nos consoles, tá? Porque no PC o jogo roda Incrivelmente perfeito assim Eu cheguei a jogar a versão do PC também E tá ó Chuchu beleza mesmo o negócio E pelo que eu vi também Eles parecem que não irão lançar Essa versão Special Edition pro PC O que eu acho um erro Entendeu? Eles devem levar isso só pra consoles mesmo Mas fazer o que, né? A escolha deles Só que o principal ponto aí, Alanis Agora eu deixo pra você comentar, meu amigo Pera aí Fulginess Dante Virgil, cara Virgil vai ser jogável A gente viu há um tempo atrás Uma galera aí fazendo modificações No The Homemade Cry Trazendo o Virgil ali Desenterrando ele lá dos arquivos do jogo Tornando ele jogável Mas o ponto que realmente é interessante É que não é só a questão dele estar lá Porque a gente meio que sabia É o que os fãs mais queriam Poder jogar com o Virgil A parte legal é que ele não só vai estar lá Mas como ele vai estar cheio de coisa nova Então ele vai ter as mecânicas Que a gente já conhece Mas eles falaram que eles adicionaram Algumas surpresas Eles adicionaram algumas coisas bem legais ali Algumas mecânicas Da mesma forma que quando eles fizeram Com o Virgil no The Homemade Cry 4 Quando eles adicionaram o Virgil Eles adicionaram uma mecânica a mais ali Aquela barra de concentração, né? Você fica batendo Não vai tomando dano Vai enchendo, né? A barrinha ali E eles falaram que eles pretendem também Trazer algo novo pro Virgil Cara, eu tô extremamente ansioso Pra jogar com o Virgil Porque ele é uma personagem favorita Desde sempre Dentro do The Homemade Cry O que eu mais queria Quando saiu esses 5 Era jogar com o Virgil, né? E o que eles mostraram Cara, eu achei muito louco Dá pra ver no trailer O momento em que ele crava A espada nele mesmo E ele vira o V Aí eu fico me perguntando Se dá pra fazer uma parada De você alternar entre os dois Manja? Eu achei muito louco isso, velho Ele cravando a espada Assim, se transformando no V Pra gente controlar o personagem Que também foi muito legal, entendeu? Até a gente entender a história dele É um personagem que foi bem legal Assim, em adição No Devil May Cry 5, né? Então vai ser bacana de ver E eu acho muito foda Eles estarem adicionando Modificações À jogabilidade do Virgil Assim, né? Pra poder dar um tempero a mais No personagem ali dentro E também dar uma escapada Um pouco ali No que o pessoal já viu Nessa modificação Que eles fizeram Na versão do PC Que possibilitava O personagem ser jogável ali A gente vai poder controlar Durante ali A destruição de Red Grave City Né? Que é a cidade E nós poderíamos utilizá-lo também No Palácio Sangrento Que é um outro modo Que o jogo tem aí Então vai ser muito legal Eu também quero demais Jogar com o Virgil É um personagem muito insano E eles devem mostrar Mais detalhes do game Na Tokyo Game Show Que acontece na próxima semana Eles até comentam No release oficial Que a gente recebeu aqui Então Quaisquer novidades a mais Que a gente tem ali Se eles mostram Um gameplay um pouco mais Elaborado do Virgil Por exemplo A gente deve trazer aqui No canal pra vocês Então deixa o seu likezinho Aqui embaixo Com toda a força de espada Que você tem aí Se inscreve aqui no canal Entendeu? E não esqueçam de ativar o sininho Pra não perder a indicação Dos próximos vídeos Deixem seus comentários Aqui embaixo Falando o que vocês acharam Dessa edição especial Se vocês estão animados aí E por favor galera Deem uma força pra gente Nesses vídeos assim Diferentes de Mortal Kombat Porque é muito importante pra nós Compartilhem o vídeo aí Com seus amigos Entendeu? Nas redes sociais também Isso ajuda a gente demais Um beijo ó Gostou? Se dão uma olhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Fumos! Tchau 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 Tchau